Oi gente, que é bisseiro muito lindo a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um vlog muito importante e uma surpresa na verdade pra vocês né galera, é o seguinte, vocês sabem que a minha prima, ela é cantora, ela foi pro The Voice do ano passado, 2014 sim, e ela canta muito bem, só que até agora ela só esteve fazendo covers e essas coisas, então hoje ela lançou um clipe de uma música dela cara, e sabe aquela música que fica na cabeça o tempo todo que você fica cantando? Mano, muito fera ficou essa música, sério galera, então quando sair esse vídeo vai ter acabado de sair no canal dela, então corre lá, você ainda pode dar aquela forestada e cara, é uma música muito sensacional, eu achei muito fera, eu achei muito fera, muito, 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 muito fera, eu não paro de ouvir, sabe quando eu tô fazendo thumbnail, eu fico ouvindo essa música, tá ligado, eu também nem de vlog e tudo mais, então galera, acabou de sair lá, então eu vou deixar o link dela na descrição, mas vocês podem ver agora um trechinho do clipe agora no vídeo, então vejam Mano, que épico, ficou muito fera galera, então se inscreva no canal dela que vai estar na descrição também, vamos lá no clipe e deixa um like e divulga pros seus amigos que é muito importante, tranquilo? É um clipe muito fera, gravado em estúdio e tudo mais, então era só isso, esse era o vídeo das surpresas das 19 horas, tranquilo? E eu não vou falar, não vou falar agora o que eu ia falar, mas vocês vão ver mais pra frente, teremos uma novidade no canal, tranquilo? Então é isso aí, um beijão pra vocês e... Falou! Falou!